E morreu hoje, aos 93 anos, o empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu Tuta, fundador do grupo Jovem Pan. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com a saúde debilitada e não resistiu. A morte foi confirmada pela própria emissora. Nascido em 1931, Tuta começou a carreira profissional na década de 1940. Trabalhou na rádio pan-americana, que seria rebatizada de Jovem Pan, com uma mudança de posicionamento. E na década de 1970, passou a investir em prestação de serviços e informação. O comunicador também idealizou e comandou programas clássicos na televisão. Na década de 1960, criou os festivais da Record, que contribuíram para a formação de movimentos como a Tropicália e a Jovem Guarda. Ele também foi o primeiro empresário da comunicação a apostar na transmissão e em streaming pela internet.